Tinha Camila na área pra falar de mais um pré-modernista. Esse aqui é o Euclides da Cunha. Vamos lá, o Euclides da Cunha a gente tem uma quantidade de coisas interessantes pra falar sobre ele. Ele era jornalista e ele era um jornalista de campo. O cara que fazia reportagem investigativa. Então, por que que isso é tão determinante? Durante a Guerra de Canudos, abrindo aquele parênteses, pedindo uma licença pro professor Felipe, vou falar rapidamente do que se trata. A Guerra de Canudos era uma guerra messiânica, tá? Existia um arraial, que era uma comunidade no sertão da Bahia. E essa comunidade, ela tinha um grande líder messiânico que era acusado de querer manter a monarquia. O líder messiânico, que se chamava Antônio Conselheiro, de fato defendia a monarquia. E uma das coisas mais interessantes é que lá se juntou uma população muito pobre. E essa população descobriu que quanto mais se unia, mais conseguia progredir, mais conseguia ter alimento, mais conseguia se manter vivo dentro de uma situação caótica e de um cenário de abandono. Porque o sertão nordestino, ele foi abandonado durante séculos no país. Desde a nossa democratização, lá da ideia da República Café com Leite, passando pelas ditaduras, até chegar na redemocratização na década de 80, esses lugares foram completamente abandonados. E são lugares bastante complicados de viver no sentido da seca, do sertão ser algo mais inóspito, com mais dificuldade de produção. Então, o arraial de Canudos, a Guerra de Canudos, nasce num momento em que essas pessoas que se juntaram ao arraial, elas viram uma possibilidade de melhorar. Só que, é claro, o exército, o poder do Brasil, temia, de certa forma, esse arraial, principalmente porque viam que cada vez mais crescia. E, para além disso, também existe a inserção de uma galera do cangaço, alguns rebeldes. Então, a galera começou a ficar preocupada nesse sentido. Vai que isso se expande. Vai que começa a ter um monte de arraial. Como é que a gente vai controlar? Os caras querem a monarquia de volta e não sei o quê. Então, eles colocam um exército para lutar contra as pessoas do arraial. E aí, a gente tem a Guerra de Canudos, que é o tema central do livro Os Sertões, que é o livro mais importante da obra do Euclides da Cunha. Por que ele vai escrever esse livro? Ele é enviado como correspondente de guerra para fazer reportagens sobre os sertões. E lá, ele consegue perceber várias coisas do que está acontecendo. Ele consegue perceber, por exemplo, por que cargas d'água, toda aquela galera militarizada, pronta do exército para destruir o arraial, não consegue destruí-los. Ele diz que a terra colabora muito com os seus. Que existe uma esperteza aí, que existe uma compreensão e também um desejo de se manter no arraial. Por isso que é tão complicado que o exército brasileiro conseguisse entrar e destruir todo o arraial. Então, a gente vai ter muitas batalhas até que, de fato, se consuma a destruição. E ele vai estar lá olhando tudo isso. As táticas dos sertanejos, vai estar lá olhando como o exército se comportava e sempre passando informações para os jornais e fazendo um grande trabalho jornalístico. Mas, depois que o arraial é completamente dizimado, o Euclides da Cunha para para pensar sobre qual seria a responsabilidade dele sobre isso, já que ele fala tanta coisa nas reportagens. E uma maneira de sentir culpa também. Poxa, talvez se eu não tivesse falado isso, eu não teria entregado tal coisa para o exército. E ele acaba se dispondo a escrever Os Sertões, também como uma maneira de se redimir frente a essa população. Os Sertões é um livro que tem como característica o regionalismo. Ele vai olhar para essas regiões mais longínquas do país naquele momento. E ele tem uma questão de mostrar como é a realidade de um povo brasileiro que tinha sido esquecido. Assim como o Lima Barreto, que faz questão de mostrar a população pobre do Rio de Janeiro, a população que foi retirada do centro, o Euclides faz questão de mostrar como é essa população que está ali nesse sertão abandonado. E isso vai ser sempre revisto ao longo da historiografia da literatura. Tanto que esse ano, na Festa Literária Internacional de Paraty, que é a FLIP, uma das maiores feiras literárias da América, ele foi homenageado. O Euclides da Cunha foi homenageado e foi dito mais de uma vez durante essa festa, durante a feira literária, que é preciso ler Euclides da Cunha, porque ele foi um dos primeiros a olhar para o Brasil, de fato. O Brasil tal qual ele é. Não é homogêneo, não é rico, pelo contrário, é um Brasil ainda com muitos rincões de pobreza. Então, eles dizem que é necessário reler Euclides da Cunha em pleno século XXI para pensar um pouco como é esse Brasil, certo? E aí, para a gente pensar um pouquinho a estrutura do livro. Primeiro, ele é dividido em três partes. A Terra, o Homem e a Luta. Olha só, eu não vou dizer que é uma leitura fácil. Pelo contrário, eu acho ela bastante complicada. Essa primeira parte, por exemplo, a Terra, ela é tipo... Por quê? Porque ela é um grande tratado geográfico biológico do sertão. E é muito necessário conhecer nomenclaturas e aí você fica sofrendo porque é difícil sair daqui, tá? Mas, ok, vamos dar uma chance para a Terra. Porque logo, logo, a gente chega no homem. E aí, a gente vai ter um tratado também, que é um tratado antropológico, sociológico e, infelizmente, ainda determinista. Abrindo de novo aquele parênteses. Determinismo, gente. Quando se acredita que uma pessoa é determinada ao nascer biológica e socialmente a ser alguma coisa. O determinismo ajudou e muito na manutenção de teorias racistas e de exclusão no final do século XIX e no início do século XX. Fecha parênteses. Voltando aqui, então, para o homem. É um momento em que ele vai falar sobre, vai olhar como é o comportamento desses sertanejos, como as pessoas se colocam na vida, como elas estão dispostas ou não para essa guerra. Mas o determinismo pesa muito, porque talvez você já tenha ouvido falar uma frase que diz, ah, o sertanejo é um forte. Ele fala que os sertanejos são feios, raquíticos, têm cabeças não sei o quê. E, ao mesmo tempo, ele vai lá dizer que, apesar de tudo isso, ele é um forte. Então, isso é bastante determinista em vários sentidos, tá? É uma coisa que é bom pensar. E aí tem a parte mais legal do livro, que é a última, que é a luta. E aí tem guerra, aí tem gente se explodindo, aí tem fugas, aí é outra história. Ele já é uma parte mais narrativa mesmo, mais romanceada, e tem umas dinâmicas maiores da literatura, certo? Então, assim, a gente não pode esquecer dos sertões nesse contexto, nas suas divisões centrais, lembrar que é um livro bastante determinista, que é um livro cientificista, porque a gente está naquele momento histórico que as ciências estão sendo muito testadas, tem muita coisa acontecendo. É aquele resultado do meio do século XIX, das grandes ideias, das grandes ideologias. Então, é muito cientificista aqui o teste das novas ciências. E é muito trabalhado com a arte da palavra. É muito esmero, é muito bem desenvolvido. Euclides da Cunha é um escritor muito importante da nossa literatura. Os Sertões é um dos livros mais aclamados da nossa história, apesar de ser um dos mais cansativos e difíceis, tá? Não vou negar. Mas é bom a gente saber um pouquinho sobre ele, é bom a gente acompanhar isso, tá bom? Então, leiam a descrição da aula aqui, façam os exercícios, um like para a Tia Camila. Até mais, um beijo.